Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao nosso último estudo sobre as doutrinas assim elencadas na Confissão de Fé. Chegamos ao estudo sobre o Juízo Final, o 33º capítulo da Confissão de Fé. Hoje nós vamos estudar essa doutrina que também traz muitas dúvidas ao coração de muita gente. E muitas pessoas são enganadas, são levadas por alguns ventos de doutrinas ou algumas coisas que se falam por aí que muitas vezes não tem respaldo bíblico. E nós vamos ver o que as escrituras dizem, ou pelo menos uma parte do que as escrituras dizem sobre essa doutrina. Vamos orar e logo em seguida nós vamos ler o nosso texto base e seguir com as leituras e estudos das sessões deste capítulo da Confissão de Fé. Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos alimentado, até aqui o Senhor Deus tem edificado as nossas vidas através desses estudos sobre as doutrinas da Santa Escritura do Senhor. E aqui o Deus hoje não será diferente. Nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos entender sobre aquilo que o Senhor diz na Sua Santa Palavra sobre aquele grande dia, o dia do juízo, o dia em que o Senhor Jesus voltará para buscar a Sua Igreja, aquele dia, o Deus do grande juízo, em que os eleitos do Senhor receberão o Seu galardão celestial e também os ímpios sofrerão não somente a alma, mas também o corpo, eternamente os tormentos do inferno. Pai bendito, ensina-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nosso objetivo, nesse último estudo, não é esgotar sobre o assunto, porque tem muitas coisinhas, se a gente for aqui fazer um estudo minucioso, vai discorrer alguns bons estudos por aí. Mas é trazer à luz da palavra, pelo menos aquilo mais básico, mais claro, quanto ao que a Bíblia fala sobre este assunto, sobre o dia, o grande dia, o dia do juízo final. Vamos observar o que diz a primeira sessão. Diz assim, Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra, comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. O que nós aprendemos aqui? A primeira coisa que nós aprendemos é que haverá um dia específico e determinado por Deus. Mais para frente, nós vamos ver detalhadamente sobre essa questão, sobre este dia. Aqui, temos que analisar mesmo essa verdade, porque existem algumas heresias por aí, existem alguns erros relacionados a isso. A marcação de dias por alguns homens, alguns dizendo que Jesus já voltou, e nós vamos ver isso aqui, mas aqui, na primeira sessão, já de início, já aprendemos que haverá um dia, esse dia é um dia específico e determinado por Deus. Atos mesmo, 17, versos 30 e 31, que é o nosso texto básico, que eu não li no início, mas vou ler aqui agora, porque está de acordo com isso aqui, com essa primeira lição do qual nós aqui acabamos de citar. Diz assim, Atos 17, 30 e 31, Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Observe que aqui, Paulo, no seu discurso, lá em Atenas, ele fala sobre este dia, o dia do juízo, um dia estabelecido por Deus, determinado por Deus. O que nós aprendemos também aqui? Nos mostra que Jesus é o grande juiz deste dia. Vamos lá em João, capítulo 5, verso 22. João 5, verso 22. Talvez a visão que você tenha do grande juiz é Deus, o Pai, julgando e Jesus, ao seu lado, te defendendo. Mas aqui não. O que o texto nos diz é que é Jesus quem julga e a ele foi dado o poder para isso. Foi entregue o poder e o juízo para isso, para ser o grande juiz deste dia. João 5, verso 22, diz assim, E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Eu ligo também o verso 23. Entenda que Jesus é o grande juiz deste grande dia. Aí talvez você possa pensar, mas a Bíblia não fala, lá em 1 João, que Jesus é o nosso advogado? Sim, ele é o nosso advogado. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, vivemos sujeitos ao pecado. E quando pecamos, é justamente essa orientação que João dá lá. Filhinhos, essas coisas vos escrevam para que não pequeis. Mas se vocês pecarem, porque vocês ainda vivem aqui sujeitos ao pecado, porque enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos ao pecado, ainda não fomos libertos da presença do pecado, então vocês têm um advogado junto ao Pai. Mas nesse dia em que haverá a separação entre os salvos, haverá a separação entre os justos e os injustos, nesse dia Jesus será o juiz. Será o juiz. Entenda isso. Quem será julgado? Nós também vemos isso aqui na primeira sessão. Quem será e o que será julgado? Poderíamos também fazer essa pergunta. Quem será julgado? Todos serão julgados. Aqui diz que os anjos apóstatas, como diz lá em Judas, vamos lá na carta de Judas. Versículo de número 6, claro, só tem um capítulo, então versículo de número 6 diz assim. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então os anjos, aqueles anjos caídos, aqueles anjos que acompanharam Satanás na sua rebelião, não serão julgados, estão presos em trevas, presos em algemas eternas, para serem julgados nesse grande dia. Mas também vemos que tantos vivos quanto os mortos serão julgados. Segunda Coríntios 5, 10. Ou seja, todos os homens serão julgados. Segunda Coríntios 5, verso de número 10. Diz assim, por que importa que todos nós, entenda isso aqui, todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos, justos e injustos, os mortos que ressuscitarão e os vivos que serão transformados ou continuarão no seu corpo corruptível, no seu corpo pecaminoso. Todos comparecerão diante dos grandes juízes nesse dia. Mas até os salvos, sim. E aqui vemos que, quanto aos salvos, aqui mesmo na sessão, na primeira sessão, quanto aos salvos, serão julgados os seus atos, as suas palavras e os seus pensamentos. No entanto, isso será julgado para que eles entrem no galardão eterno. Os injustos também serão julgados da mesma maneira. O que será julgado? As palavras, os atos e os pensamentos. No entanto, para que eles recebam o castigo eterno. E é isso que nós vamos ver também na segunda sessão. A segunda sessão começa assim. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Os justos irão, então, para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. O que nós aprendemos, então, aqui, queridos? O que nós acabamos de dizer, vamos seguindo aqui, que tem coerência com aquilo que nós falamos agora nessa terceira lição da sessão número 1. Agora, observamos que aqui tem um propósito para este grande dia. E que propósito é esse? Que propósito é esse para esse grande dia, o dia do juízo final? Deus manifestará a sua glória através da sua misericórdia e através da sua ira, através da sua justiça. A misericórdia será manifestada para com aqueles que ele amou e que ele escolheu antes da fundação do mundo. E esses, sabemos aqui que haverá um galardão para eles, e vamos observar isso daqui a pouquinho. E ele vai manifestar a sua justiça, a sua ira, para com aqueles que foram desobedientes, para aqueles que desprezaram a graça de Deus. Vamos ver isso biblicamente? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versos 22 e 23, diz assim, Que diremos pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para glória preparou de antemão. Deus preparou de antemão a glória da sua misericórdia para com aqueles que ele preparou de antemão antes da fundação do mundo, que ele escolheu antes da fundação do mundo. E também mostrou a sua ira, a sua justiça com aqueles que ele fez, ele mesmo fez, para vasos de ira. Ele mesmo fez, sim. Lá em Provérbios capítulo 16, verso 4, nós já lemos isso em algumas lições passadas, que ele fala que Deus fez todas as coisas, fez até o perverso para o dia da calamidade, até o vaso de ira para que ele pudesse ser preparado para essa perdição. Deus faz todas as coisas. Ele manifesta a sua misericórdia nos seus eleitos, Ele manifesta a sua justiça naqueles que o desprezaram. Romanos capítulo 2 também. Romanos 2, versos 5 e 6, diz assim, Mas segundo a tua dureza, observe que agora ele está falando daqueles que são dos injustos, que estão condenados. Olha o que se fala, Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Deus usa de misericórdia para com os eleitos. Deus usa de justiça para com aqueles que seguem o seu próprio caminho e desprezam a Deus. Também observamos, queridos, nessa sessão, que o que já dissemos é ratificado aqui quanto ao destino de cada um. Aos justos, vida eterna, gozando plenamente das alegrias, da presença gloriosa do Senhor. Aos injustos, a condenação eterna, o sofrimento dos tormentos eternos provenientes também da presença da ira do Senhor. Entenda isso. Quando alguém te perguntar sobre a questão que Deus está em todo lugar e você responder que sim, sim. E se a pessoa tentar te encurralar falando assim, mas Deus também está no inferno? Sim. Só que no inferno está a presença da ira de Deus. Deus está presente ali em sua ira. Por isso, por isso aqui os tormentos eternos para aqueles que são condenados. Vamos ver, queridos, sobre essa questão do galardão, do gozo, da alegria eterna e também sobre o tormento dos injustos, biblicamente. Segunda Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses. Capítulo 1, verso 7 e 8. Diz assim, E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Ele está falando aqui para o justo, que aqui é atribulado, por causa de toda essa situação que vivemos aqui. Ele vai ter o alívio na eternidade com o Senhor. Mas há os injustos, verso 8 diz assim, Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Alívio para os justos. Chama de fogo para os injustos. Vamos ver outro texto, Mateus 25, verso 31 a 34 e também o verso 41. Mateus capítulo 25. Versos 31 a 34 e depois o verso 41. Diz assim, Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, aquele grande dia, o dia do juízo, do qual nós estamos estudando, se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença, todas as nações, entenda, todas as pessoas. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, às suas ovelhas. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aos seus eleitos, esta é a palavra. Mas lá no verso 41, diz assim, Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse é o galardão dos salvos e a consequência dos injustos, o castigo dos injustos. Manifestado aqui nas escrituras sagradas, queridos. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Porque nós vamos entrar aqui agora, queridos, na sessão de número 3. E logo em seguida nós vamos falar sobre algumas heresias que são ensinadas sobre essa questão do dia do juízo. E nós precisamos estar atentos ao que a palavra do Senhor nos ensina. Não ao que nós ouvimos por aí, mas ao que a palavra diz. Entenda isso. Vamos dar sequência, sessão de número 3. Também esta, como no estudo anterior, é uma sessão, é um capítulo curto, com apenas três sessões. Já estamos na última sessão. Mas observe, queridos, o que diz essa terceira sessão aqui. Assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para a maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo. Assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens. Mas, entenda, esse dia não seja conhecido dos homens. Afim de que eles se despojem de toda confiança carnal. Sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor. E estejam prontos para dizer, vem logo Senhor Jesus. O que nós aprendemos aqui, queridos? A primeira coisa é sobre aquilo que nós temos certeza. Nós podemos ter certeza de que esse dia chegará. Nós devemos ter certeza. Nós cremos que esse dia vai chegar. Pode ser hoje, pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a mais mil anos. Mas esse dia chegará. E por que ele chegará? E por que nós temos certeza que ele chegará? Porque foi Deus quem assim prometeu na sua palavra. E Deus é fiel em cumprir tudo aquilo que ele nos diz. Então, meus amados irmãos, Deus nos revelou na sua palavra sobre este dia. Cremos que ele é fiel. Então, esse dia virá. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 10 a 12. Diz assim. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Eu vou ler também o 13 e o 14 para completar essa ideia. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Podemos crer, queridos, que este dia chegará, porque é anunciado, é revelado a nós, na palavra santa do Senhor. Vamos ver outro texto relacionado a isso. Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, versos 27 e 28, que diz assim. Ele estava falando aqui sobre a questão do princípio das dores, sobre a destruição do templo, sinais da sua vida. E ele estava falando aqui sobre a sua volta e ele observa aqui sobre a questão da vinda dele. Falando aí, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Está anunciado, queridos. Está anunciado esse grande dia. Então, cremos que esse dia chegará. Quando será? Não sabemos. Pode ser hoje ainda? Pode. Pode ser daqui a um mês, um ano, dez anos, cem anos? Também pode. Estejamos preparados. E aqui nós vamos ver também, queridos, o que é a incerteza para nós, que é justamente o quando. Mas isso, esse quando que não foi revelado a nós, tem um propósito também. Tem um propósito. Por que ele não foi revelado a nós? Vamos, observamos aqui o texto de Mateus 24, verso 36. Mateus 24, verso 36, diz assim, ó. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, nós não temos como saber. Vamos ver isso daqui a pouco, quando entrarmos nas questões das heresias. Mas observe que o próprio Senhor Jesus anuncia que ninguém sabe desse dia, senão o Pai. E por quê? Qual o propósito dessa incerteza quanto o quando a vinda de Jesus? Primeiro, a própria confissão aqui, na sua terceira exceção, nos diz. Primeiro, para que nós nos despojemos de toda confiança carnal. Nós precisamos confiar, queridos, na graça de Deus. Nós devemos viver por fé, na graça de Deus. Confiados na graça de Deus. Não confiados nos recursos deste mundo. Não confiados em nós mesmos. A gente, queridos, começa a fazer contas por aí. Confiados na nossa matemática. Tem muita gente aí, ah não, mas Jesus não vai voltar aqui agora não. Porque ainda tem muitos povos, diz lá que todos os povos vão ouvir de Jesus. Mas tem muitos povos ainda que não foram encontrados. Jesus ainda não foi falado para eles. Essa é a minha e a sua matemática. Aí na minha e na sua matemática, talvez você calcule aí que em mais uns 10, 15 anos, talvez consiga entrar o Evangelho nesses grupos. Nessas etnias, nesses povos. E Jesus fala assim, se eu quiser que as pedras clamem sobre mim, eu faço agora. E todo mundo vai ouvir assim, ó, no estalar de dedos. Porque a conta é dele, não é nossa. Então não fique confiado nos recursos deste mundo. Não fique confiado na sua inteligência. Não fique confiado na sua capacidade. Não fique confiado em si mesmo, achando que você é salvo por causa das suas atitudes. Confie e viva sob a graça de Deus. É assim que nós precisamos viver. Então, a incerteza quanto a este dia, primeiro, é para que nós nos despojemos de toda confiança em nós mesmos. Em toda confiança carnal. E o segundo propósito é que sejamos sempre vigilantes. Se você observar aí em Mateus capítulo 24, logo depois que ele faz esse anúncio, ou, perdão, é, logo depois que ele faz esse anúncio, do qual a gente falou aqui, tanto em Mateus 24, quanto lá em Lucas 21, ele exorta quanto a vigilância. Ele exorta quanto a vigilância. Devemos ser diligentes, devemos ser vigilantes. A falta de conhecimento, queridos, da nossa parte sobre data específica, tem como propósito manter-nos, como filhos de Deus, atentos, alertas. Não podemos descuidar em momento algum, como lá em Pedro nós lemos. Lá em Pedro nós lemos o quê? Que nós precisamos ser achados irrepreensíveis. É assim, queridos, que o Senhor quer nos achar naquele grande dia. E aqui ainda em Mateus capítulo 24, versos 42, até o verso 44, diz assim. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Por isso, ficai também vós apercebidos. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Como é que o Senhor Jesus nos encontrará? Como é que o Senhor Jesus encontrará a mim e a você? Alertas? Vigilantes? Esperando esse grande dia? Ou fazendo conta e quando ele aparecer, falar assim. Mas Senhor, não era agora não. Segundo os meus cálculos, ainda iria demorar um pouquinho mais para o Senhor voltar. Como é que ele vai te encontrar, querido? Devemos estar alertas para este grande dia. Breve virá o Senhor. E aqui, queridos, eu gostaria de observar alguns ensinos errados, heréticos, quanto a esse dia. A doutrina do juízo final, queridos, ao longo do tempo, ela foi deturpada. Homens começaram a ensinar coisas das quais a Bíblia não diz. Ou começaram a fazer contas baseadas em alguns textos, como o texto de Daniel, do livro de Daniel, capítulo 8. Muitos deles não mostram com clareza e não tem nada a ver com a questão de uma marcação de dia sobre a vinda do Senhor. Mas eles afirmam que é, que aquilo tem a ver com a vinda do Senhor. E por isso, quebraram a cara, me desculpe a expressão, mas é isso. E tem feito muita gente ir na onda deles. Devemos estar alertas também quanto a esses ensinos. Tomemos cuidado, então, primeiro, com aquele que diz que Jesus já voltou. Se você ouviu alguém dizendo assim, ah, Jesus já voltou, a gente está vivendo aí o período da tribulação. É ensino herético. Existem aqueles que acreditam que Jesus já tenha voltado. Porém, eles acreditam que Jesus voltou de forma invisível. Que ele passou de um plano para outro. Um plano celestial para outro. E fazem umas jogadas aí quanto a questão de santuário, pegando a questão da profecia de Daniel mesmo e outros textos, para tentar fazer com que a Bíblia diga aquilo que ela não diz. Outros vão dizer que, por causa disso, a porta da salvação já se fechou. E a menos que você se converta à doutrina deles, se converta à religião deles, ao ensino deles, aí você ainda pode ser salvo. Mas só se for na igreja deles, na seita deles. Então, cuidado, queridos. Jesus ainda não voltou. Porque o dia que ele voltar, você já sabe, os mortos ressuscitarão. Nós que estamos vivos, os salvos, terão seu corpo transformado. E aí, meus irmãos, é o fim. Os da salvação para salvação, os da condenação para condenação. Não tem esse negócio de ficar resquício para trás, não. Se você ainda está dando ouvidos a uma trilogia antiga de um filme chamado Deixados para Trás, você pode queimar esses filmes em nome de Jesus. Isso é ensino completamente herético, de levar uns e ficar outros para trás aí. Não existe isso. Se você está dando ouvidos aí a novelas, a seriados que falam sobre isso, que Jesus está levando uns e está deixando outros, pare de assistir em nome de Jesus. Porque isso não tem nada a ver com o ensino bíblico. Não tem. A marcação de dias, querido, é algo que alguns tentaram na história. Da parte mesmo dos adventistas, isso aconteceu. Mas se frustraram. Porque Jesus não voltou. Ainda não. Está próximo. Mas ainda não voltou. E aqui, queridos, nós vemos também um outro ensino errado, baseado nessa questão do dia do juízo, do qual eu já falei um pouco semana passada, quando nós falamos sobre o estado do homem após a morte e a ressurreição do corpo, que é quanto à aniquilação dos injustos. Alguns pregam que os injustos serão aniquilados, ensinando que o inferno, no mínimo, é temporário. É só nesse período aqui, até o julgamento. E um dos textos usados para esse ensino herético é justamente, segundo a Tessalonicenses, do qual nós lemos alguns versículos, o verso 9 e também Apocalipse, capítulo 20. O qual não diz o que essas pessoas dizem que dizem. Se ficou um pouquinho confuso aí, depois tentam entender o que eu estou dizendo. As pessoas estão distorcendo o que a palavra do Senhor diz. Olha o que diz o verso 9 do capítulo 1 de 2ª Tessalonicense. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. E pega essa questão de eterna destruição e fala assim, pronto, acabou. Os ímpios serão aniquilados. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eterna destruição aqui não tem nada a ver com a questão de que as almas dos injustos serão aniquiladas, não. Serão destruídas, não. Está falando aqui justamente da condenação eterna. A palavra destruição aqui, ela tem a ver com essa questão da condenação, do castigo, do tormento, do sofrimento eterno. As pessoas que negam a existência do inferno, queridos, negam as escrituras sagradas, porque são as escrituras sagradas, como nós já dissemos em outros textos aqui, já lemos outros textos aqui que falam sobre este fogo eterno. Lemos sobre este sofrimento eterno. Então, se você ouvir alguém chegar para você e falar que os injustos vão evaporar, a alma deles vai ser aniquilada? Mentira! Mentira! A Bíblia não diz isso. E também, queridos, quanto a essa questão das heresias, há aqueles que pregam que Deus reconciliará consigo todos. Como que ele vai fazer isso? Alguns negando também a questão do inferno, eles vão dizer que ela vai se dar pela purificação por meio do sofrimento. A pessoa vai passar um tempo no período de tormento, de sofrimento, para ser purificada. E depois desse período de purificação, ela é aceita. O ensino do purgatório tem um pouco disso. Mas essas pessoas não estão falando nem do purgatório. Tem pessoas que ensinam como um local de tormento mesmo, como se fosse o inferno. No entanto, ele não é eterno, ele é temporário. É um período de purificação. Até aqueles mesmos que acreditam na linha dispensacionalista, que acham que Deus vai levar alguns e outros ainda vão ficar aqui para a grande tribulação, é como se fosse justamente um período de purificação, do qual não é bíblico. Não é bíblico. Nós vimos aqui, queridos textos, falando sobre isso. Falando que nesse dia é o julgamento de todos. Todos. Não tem esse negócio de ficar uns para trás, não. Não tem esse negócio de uns ficarem num tormento e por um tempo para ser purificado, não. Nós somos purificados pelo sangue do cordeiro. E somente por ele. Os salvos são purificados, são justificados pelo sacrifício de Jesus. Único, perfeito, suficiente. Não é por sofrimento nenhum, não. Entenda isso. Eu gostaria, queridos, de encerrar este nosso estudo vendo aqui algumas aplicações para nós. Primeiro, precisamos conhecer as escrituras. Você precisa conhecer as escrituras. Eu preciso conhecer as escrituras. Tem muita gente antiga da igreja que fala coisas que a Bíblia não diz. E falam que está lá. Você já deve ter ouvido aí há um tempo atrás, antes da virada do milênio, que muita gente falava que estava lá em Apocalipse. Não sei nem se essa pessoa leu Apocalipse na vida dela. Mas tinha muita gente que falava que mil passará, dois mil não chegará. Você perguntava, onde está isso? Está lá em Apocalipse. Nunca leu Apocalipse, porque se lesse, sabia que não estava lá. Gente antiga. Velha de igreja. Caindo nessa lenda bíblica. Vou dizer assim, usar essa expressão. Tem as lendas urbanas, tem as lendas bíblicas. Lendas cristãs. Cuidado, queridos. Fale somente o que está na Bíblia. Se você não tem certeza do que vai falar, leia a Bíblia e depois fale o que ela diz. Conheça as escrituras. Conheça. Leia. Se tem alguma dúvida, procure alguém que te ajude a estudar. Mas não deixe de ler. Não deixe de estudar. Não deixe de meditar. Não deixe de conhecer. Segunda coisa. Precisamos conhecer a Bíblia. Por que, queridos? Primeiro, para não falarmos aquilo que a Bíblia não diz. Segundo, para não sermos levados por ventos de doutrinas heréticos, como esses que eu acabei de falar. Aniquilação. Que Jesus já voltou. Que depois que Jesus voltar, ainda vai ficar algumas pessoas aqui ainda, para a grande tribulação. Para ser purificadas pela tribulação. Coisas que a Bíblia não diz. Tem muito filme por aí, do qual eu já citei aqui, dessa trilogia Deixados para Trás. Fiquei sabendo recentemente que tem uma série, inclusive, feita por uma seita aqui do Brasil, que também está ensinando coisas nesse sentido, de pessoas sendo deixadas para trás no arrebatamento. Cuidado. Documentários que surgem por aí. Cuidado. Você precisa conhecer a Bíblia e confrontar essas coisas com a Bíblia. Em terceiro lugar. Não cabe a nós julgarmos se está longe ou perto. Entenda isso. O que cabe a nós é vivermos segundo a vontade de Deus. Para que no dia do Senhor Jesus, no dia que Ele voltar, no dia, o grande dia, o dia do juízo final, Ele nos encontre preparados, alertas, vigilantes, irrepreensíveis. É essa que deve ser a nossa preocupação. Não é saber fazer conta. Ah, se está perto ou se está longe. Cabe a nós vivermos conforme a vontade de Deus. Esperando e ansiando por esse dia. Entenda que uma coisa que eu gostaria de falar aqui, queridos, que é muito importante para mim e para você. Por causa de tudo isso que está acontecendo, principalmente por causa dessa questão da pandemia, tem muita gente aí que ligou o alerta falando assim, isso aí são os sinais do tempo. Jesus já está voltando. Queridos, entenda uma coisa. Os sinais falados nas Escrituras já acontecem desde o tempo dos apóstolos. Porque desde o tempo dos apóstolos, quando você vê Paulo escrevendo as suas cartas, quando você vê Pedro escrevendo as suas cartas, eles já contavam que Jesus voltaria naquele tempo. Se eles já contavam que Jesus voltaria naquele tempo, é porque todos aqueles sinais que biblicamente nós vemos, já estavam acontecendo naquele tempo, queridos. Ah, porque fala sobre rumores de guerra e guerra, e a gente vê as guerras por aí. Guerras acontecem desde que mundo é mundo. Ah, por que está acontecendo aí essa pandemia? Isso aí é sinal. Queridos, há um tempo atrás teve a gripe espanhola, já teve a peste bubônica, a peste negra, e tantas outras pestes por aí ao longo da história. Eu não estou querendo dizer que a questão da pandemia que nós vivemos hoje do coronavírus não seja um sinal. Não é isso. Mas eu quero que você entenda que esses sinais já acontecem há muito tempo. No tempo dos apóstolos, já aconteciam esses sinais. Tanto é assim que eles criam que Jesus voltaria naqueles tempos. Os sinais que nós vemos hoje, de violência crescendo, desamor crescendo e tudo mais, já aconteciam no tempo dos apóstolos. Ah, porque agora está acontecendo leis aí no congresso, isso aí é sinal do tempo, é sinais que o fim está chegando, porque Jesus está voltando, porque está acontecendo aí leis para poder proibir a pregação do evangelho. Queridos, há 100 anos atrás, ou talvez até menos, igrejas evangélicas eram queimadas no Brasil e pastores eram perseguidos com risco de morte. Então entenda, queridos, que essa violência, toda essa perseguição e tudo mais, sempre aconteceu. Houve períodos de um pouquinho mais de bonança, mas sempre depois voltava essa perseguição. Então você esteja preparado, porque Jesus está voltando sim. Cada dia que passa, está mais próximo à sua vinda. Mas não ache que é por causa do nosso tempo, daquilo que nós vivemos hoje, porque Jesus já está próximo de voltar, desde quando Ele anunciou. E a qualquer momento Ele pode voltar. Por isso a minha preocupação e a sua preocupação, é como Ele vai nos encontrar nesse dia. Preparados? Vigilantes? Alertas? Ou ainda esperando acontecer determinada coisa aqui ou acolá, porque segundo a minha interpretação da Bíblia, ainda está faltando coisa para acontecer. Está faltando nada não, queridos. A qualquer momento Jesus já chegou aí. A qualquer momento Jesus chega. Esteja alerta quanto a isso. E nós precisamos, queridos, estar ansiosos por esse dia. Precisamos esperar, alegremente, por esse grande dia. Se vamos vê-lo, ainda vivos, se Jesus vai voltar, enquanto estamos ainda vivos, na nossa geração, hoje ainda, que Ele nos encontre alerta. Se não vermos, se for a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, que também, no dia da ressurreição, estejamos certos da nossa salvação em Cristo Jesus. de que quando a nossa alma, que já vai gozar plenamente das maravilhas do Senhor, gozar das alegrias do Senhor, gozará plenamente também com o corpo glorificado, na ressurreição do corpo, na ressurreição dos mortos. Esteja alerta, queridos, para esse grande dia. E eu gostaria de encerrar, lendo, Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Apocalipse 22, verso 20, diz assim, Aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor, Jesus. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, que esse seja o desejo do nosso coração. Vem, Senhor Jesus, que as coisas deste mundo não sejam mais importantes do que o Senhor. Que os nossos planos, os nossos projetos, sejam concursos, seja família, constituição de família, seja promoção de emprego, seja qualquer outra situação, filhos ou qualquer outra coisa, ó Pai, que não seja mais importante do que o desejo pela vinda do Senhor. Tem misericórdia de nós e ensina-nos, ó Pai, dia após dia, a esperar, confiantemente, pelo cumprimento dessa promessa. em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. prejuí, capítulo de prejuí, que Deus nos abençoe prevê-se por durante чinken. Obrigado.